A cinta de joelho é um acessório muito bacana quando a gente objetiva aumentar a estabilidade e a força do quadril e do joelho. Ela tem um revestimento de neoprene, o que torna o contato super confortável com a pele e a aplicação é muito simples. Basta você envolver a superfície que você quer atingir, acoplar o elastos e começar o movimento. Nesse exemplo aqui eu vou fazer um agachamento unilateral com estresse em valgo, objetivando uma suplementação da atividade isométrica dos meus abdutores e rotadores laterais de quadril. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto